Bem, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, hoje eu vim mostrar essa paletinha aqui pra vocês, deixa eu pegar ela Essa paletinha que eu comprei na 25 de março, vou deixar o link do vídeo das comprinhas que eu fiz na 25 de março Pra vocês, eu comprei essa paletinha, que eu tava louca pra testar, né, que são lançamentos da Ruby Rose E ela é simplesmente maravilhosa, gente Ela fecha assim, parece que ela tem um imãzinho assim, sabe? Ela parece com umas paletinhas de uma marca americana, que agora eu não lembro Que usa essas embalagens assim, sabe? Muito chique, maravilhosa, olha pra isso, elas são lindas E daí vem blush, vem iluminador, contorno, enfim E vem umas cores bem versátil, né, pra todo tipo de pele, praticamente, né? Pra pele mais, não tão pele negra, mas assim, a pele mais morena, mais claro, já acho que dá pra usar sim E eu amei essa paleta, gente, a pigmentação dessa paleta é maravilhosa Vou fazer swatch aqui pra vocês verem E assim, eu super recomendo, ela tá um pouco carinha lá na 25 de março Eu não encontrei ela na Fifi, mas eu encontrei ela em outro lugar lá Que eu vou deixar o link, como eu falei pra vocês, do dia das comprinhas E vocês vão ver onde eu comprei, tudo bonitinho Enfim, agora a gente vai ver, gente Eu passei aqui na minha pele, tava no iluminador Eu fiz o contorno, né? Porque quando você passa a base, a base, ela tira a sombra do seu rosto Então você tem que refazer com contorno, né? Depois você passa o iluminador, se você gosta Eu, particularmente, eu não uso muito iluminador, dependendo do tempo Porque a minha pele é oleosa, né? Então, pele oleosa pro iluminador não é legal, entendeu? Mas, assim, dependendo, se eu tiver com a pele bem limpa Com a maquiagem bem preparada Dá sim pra tá utilizando o iluminador E fica maravilhosamente linda Eu a tomando Então, assim, tem esses blushes aqui Eu vou fazer swatch Eu vou começar com os iluminadores Que são muito pigmentados, gente A Ruby Rose arrasou Vou passar aqui pra vocês verem, ó Olha pra isso E são os iluminadores, hein? Aí tem esse aqui também Olha pra isso Aí, agora eu vou pegar os contornos Esse aqui é um contorno Porque o contorno, ele é até um pouco Não dá pra fazer contorno pele negra com esse tom aqui Porque ele é muito clarinho, tá vendo? Aí eu vou passar aqui a mão no blanche Esse blanche vai rosadinho Aí eu vou passar nesse lilás aqui E tem mais salmãozinho aqui Deixa eu ver Deixa eu passar aqui Olha pra isso, gente Olha pra isso Tá vendo? Essa paleta, gente É babada e gritaria Eu tô apaixonada por ela A pigmentação dela é maravilhosa, sabe? Pra todo tipo de maquiagem que você queira fazer Eu, particularmente, assim Eu tenho alguns produtos aqui importados E ela não perde, não, viu, meninas? Ela não perde produtos importados, não Tipo o iluminador da MAC, sabe? Eu tenho um aqui E assim, a pigmentação é perfeita Eu super indico essa paleta É um custo-benefício, sabe? Assim, muito bom E assim, a embalagem Porque eu vou muito pela embalagem dos produtos, né? Eu sou, assim, viciada com produtos Assim, eu olho muito a embalagem Eu já comprei vários produtos Vou fazer um vídeo aqui Mostrando esse produtinho que eu comprei E não deu certo, né? Eu não gostei Então, gente, essa paletinha aqui Ela ganhou meu coração Eu estou in love com ela Então, se você quer uma paletinha legal Boa, que faz tudo Né? É essa paletinha aqui Eu tenho uma de pó da Ruby Rose Eu amo ela Porque dá pra fazer contorno Dá pra fazer tudo com ela Então, assim, a Ruby Rose tá de parabéns Tem outras paletas De outros tamanhos Só que eu não comprei Eu só comprei essa Mas assim que eu tiver com dinheiro sobrando Eu vou comprar as outras Algumas, né? Porque eu adorei mesmo O pigmento Vale super a pena, né? Quando o produto vale a pena Esse produto de marca baratinha Vale a pena a gente investir, né? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse tipo de vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Se inscreva aqui no meu canal Pode deixar seus comentários aqui embaixo Que é muito importante pra mim Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau